Eu, quando eu era funcionário do Banco do Estado do Piauí, que atendia muitos empresários lá, e eu gostava de ouvir as histórias deles, os desafios, né? E aí eu com a vontade de empreender, e eles me falaram que aqui era promissor, então eu resolvi vir para Roraima. O Sebrae é uma empresa, assim, tão séria, que quando eu estava começando, o Sebrae me deu a oportunidade. Não deu a oportunidade quando as coisas já tinham acontecido, não. Quando estavam para acontecer. Eu continuo acreditando que essa parceria só se fortalece, por isso que as coisas continuam. dando certo.